Música Esta é a rurralo ajustamento pela eleitor cera, onde prepara a eleição parlamentar, Tina Nangrihundua, Ruanon Lourecentolo. Secretariado técnico de administração eleitoral que esta é, a rurralo ajustamento pela eleitor cera, onde a eleitora eleitoral integra o seu fonte, onde o município no posto se existe. Diretor-geral está, Acelino Manuel Branco, a testemunha ajustamento na Ruhalo, que está a eleição presidencial, identifica o eleitor balão que integra o seu fonte, onde existe a etnia de Ruanon Lourecento, no Ruanon Lourecento, mas continua a usar eleitoral. Acelino afirma, rodados ajustamento ne, a tubela identifica a nossa atividade no Nessidade Estai Batina de Ruanon Lourecentolo, e bese a lau eleição suco, no eleição parlamentar. O ensa, a tubela facilita, de acreditar o eleitor cera, que vota o seu fonte e a eleição parlamentar, e temos que concentrar a Ruanon Lourecento. A rua prepara o plano de ação anual, o ensa, a tubela identifica a atividade, as nossas necessidades, para a tina de 2023. Com certeza, a tina de 2023, a eleição, a eleição rua, mas a eleição legislativa, não é a eleição suco. Então, parte da Rússia, além de estar ao reabril, a gente identifica a necessidade, e a Rússia está preparando o plano de ação anual, e a gente prepara a proposta de orçamento, para o calendário de orçamento, e a gente aprova, e também realiza a eleição se refere a tina noem. E com certeza, a gente tem a preparação, a gente identifica necessidades, em termos de material, equipamentos, com certeza, a gente tem a ajustamento, o plano de operação, para a eleição. A gente tem a eleição presidencial, a 1.200 centros de votação, e 1.500 estações de voto. Mas bem, a gente tem a eleição, depois de estar, que foi em uma hora de reabril, e quase fula na rua, e aumenta a eleitores, para a gente. Então, a gente tem a eleição no parlamento, com certeza, que a taxa aumenta, o número de eleitores, para a gente. o plano de ação, é que a gente aumenta, o centro de votação, e a nível, território nacional, para a gente, para a gente facilitar, e a gente tem a eleitores, e a gente tem a eleição, e a gente tem a direita de votos, e a gente tem a eleição. A eleição parlamentar, Tinarimuru Aruano, Lourescentolo, está e continua, sugerendo a política, o Sira, a gente mantém, a legislação, com o estabelecimento, do centro de votação paralelo, onde prevê, o eleitor Sira, a gente tem a eleição, e a terceira, a gente tem a eleição, mas a gente reconhece, a gente tem a eleição, a forma fundida, a sociedade, toma, a cidade inteira, não a gente compreende, dizia que a gente mecanismo, então, a gente tem a eleição, a gente precisa, partilha ou divulga, informação para o público, que tem que, a gente simplesmente, a gente tem a eleição, a gente moviliza, componentes, todo, com certeza, as medidas, as autoridades comunitárias, não é a entidade social, mas não é o órgão técnico, e de qualquer forma, é importante a forma ser regulada não é a lei de eleição parlamentar.